Essa história, um homem estaria ameaçando os próprios pais e chegou a atacar um policial militar com uma tesoura. E pra conter esse homem, ele precisou ser baleado. Rafael Ribeiro, que história. Ao lado dele, a tenente Nancy da Polícia Militar pra explicar sobre o trabalho dos militares em relação a essa triste ocorrência, essa situação lamentável registrada no Alto Paranaíba. Meu xará, Rafael, bem-vindo. Tenente Nancy também. Ótima semana pra vocês. Boa tarde. Ótima semana pra você também, Rafael, e a todos que acompanham o Balanço Geral. E isso mesmo, a polícia teve que agir dessa forma, porque esse homem já tem diversas passagens pela polícia, né, de desobediência, resistência. E aí a polícia recebeu um chamado, porque na casa dele estava acontecendo essa discussão, né, com ele ameaçando os próprios pais, pedindo dinheiro pra comprar droga. Só que aí, quando chegou lá, a polícia recebeu mais uma vez, né, o desacato desse homem e a resistência. Culminou numa situação de um policial ferido, né. Boa tarde pra você, tenente Nancy. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que nos assistem. Isso mesmo. Nós fomos acionados, né, a informação dava conta de que ocorria uma situação de violência doméstica. Situação de violência doméstica, daí quando a polícia militar foi chamada e, infelizmente, aconteceu isso que a tenente Nancy está explicando. E adentrou na residência pra se desvencilhar da abordagem policial. Um dos nossos policiais tentou acompanhar esse autor, aí repentinamente ele saiu do interior da residência. Ele estava em uma das mãos com uma tesoura, dessas de jardinagem, uma tesoura grande, e na outra mão uma faca. O policial, então, se distanciou desse autor, no momento em que ele atirou essa tesoura e atingiu a perna aí do policial militar, que ficou bastante ferido no local. Agora, o policial teve que atirar porque estava com, na outra mão, uma faca. Poderia vir pra cima com a faca também, né, já tinha sido golpeado com a tesoura. Uma situação muito, assim, delicada naquele momento pro policial agir, né. Poderia não, ele veio. Ele veio, continuou a perseguir o policial militar, que já ferido, né, ainda tentou correr e se desvencilhar da agressão. Caiu, né, em razão do ferimento ter sido na perna. O militar sofreu quatro grandes cortes na altura da panturrilha. E esse autor ainda tentou agredir com a faca que ele ainda portava na outra mão. No momento em que foi necessário aí o disparo, um disparo de arma de fogo em direção ao autor, um único disparo desse ferido pelo policial militar que estava ferido, pra então defender a sua própria vida. E aí ele, a polícia mesmo resgatou esse homem que levou o disparo. O policial militar como que está nesse momento, está se recuperando, como que está o estado de saúde? É, o policial militar, né, ambos, né, tanto o policial militar quanto o autor foram socorridos ao hospital regional. O policial militar sofreu quatro grandes cortes na altura da panturrilha, porque essa tesoura de jardinagem, ela perfurou, né, a panturrilha dele saiu do outro lado. É, então, sofreu esses quatro grandes cortes. O autor foi também encaminhado ao hospital regional e passou por cirurgia também nesse hospital. Agora, claro, porque tem que obedecer as ordens da polícia. É, e não obedeceu esse pedido da polícia em relação a, exatamente, né, acabar com essa violência, já que a polícia foi chamada porque esse homem estaria agredindo os pais. No caso ali do disparo de arma de fogo, ele se deu, o militar, ele defendeu a própria vida, né, como eu disse, ele já estava ferido, com um sangramento intenso, né, na região onde essa tesoura acertou. Foi necessário, inclusive, o uso de um torniquete por parte de outra equipe policial que compareceu ao local. Graças a isso, né, conteve a hemorragia, porque o sangramento, como eu disse, era muito grande. Nós temos aí esse preparo, essa condição, né, de atender um colega e também outras pessoas, por necessário, nessas circunstâncias em que a hemorragia é intensa, o sangramento é intenso e pode levar ao agravamento da situação. E, nesse caso, o próprio militar, como eu disse, que já ferido, caído, desfere o único disparo para defender a vida dele. Esses são, né, como diversas outras ocorrências, os riscos que nós corremos na atividade policial em defesa da sociedade. Tenente, muito obrigado pelas informações e, claro, pelos esclarecimentos, até porque, olha, Rafa, é uma profissão, né, que exige muita coragem desses policiais militares e a gente vê situações como essa aí, que realmente o pessoal vai para cima da polícia. A gente pensa que não, mas mesmo com uma guarnição e vários policiais, o pessoal vai para cima, não respeita, viu, Rafa, em situações como essa. Aproveitando, Rafa, que a tenente Nancy está ao seu lado, um questionamento que eu tenho em relação a este homem, que foi o autor das agressões, né, o autor de toda essa situação. Ele já era conhecido da polícia, já tinha uma ficha criminal, se sabe a motivação, principalmente, dele estar agredindo os próprios pais? Sim, ele já possui outras passagens, outras equipes policiais já estiveram no local, na tentativa, né, de conter esse autor. Ele já desobedeceu as ordens emanadas pelas equipes outras vezes e possui diversas outras passagens envolvendo atritos familiares, a maioria deles tendo os pais como vítimas. Tá aí, Rafa, se não obedece nem os pais, obedecer a polícia quando, hein? Exatamente. Muito obrigado, Rafa, obrigado, tenente Nancy, ao vivo de Patos de Vindas, falando dessa ocorrência. É a nossa torcida pela recuperação do militar, principalmente, tem essa tesoura, que é uma tesoura de jardinagem, como explicou a tenente Nancy, atravessou a panturrilha deste militar. Imagina, Rafa, então força para esse militar, para a família dele, neste momento aí difícil, né, neste momento difícil, com toda essa situação registrada lá no Alco Paranaíba, de uma pessoa que já tem, ó, passagens velha conhecida da polícia.